Oh, yeah, it makes it easy, yeah, it's bad, yeah, it's bad, yeah, it's bad, yeah, it's bad, yeah, ladies, Chef do swag, todo com swag, no street tenho swag, no pubic o swag, make swag, faço amor com swag, yeah, Destrua esses niggas com swag, ha, 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 Do-me, baby, desde o budo nasci, mevo, pra Asa Chef, no caminho, rapaz, eu tenho swag, e não me esforce muito, como esses putos, que quando dou uma pausa, o rap fica de luto, Sorriam filhos o país back As ruas sentiram a falta de um nigga mais crack Vou de rapas pequenos tão tipo Smurfy Podem juntar-me ou não chega a altura do gigante Tipo elefante ou pisou do orçamento Vocês dão para trás quando o caminho um outro afrentam E galhões e os quadetas Ainda não me convenceram com essas letras Fracas, latas Vocês não tão em altura do mal de nada Nessa empresa do rap já tá marcado Ouçam o vosso chefe de vocês são subordinados Boupados, não mostram trabalho Quando mostram claro que tá tudo mal feito Quando é feito, já não tem jeito Mas quem eu feito cerco e falou que tem talento Foram trabalhos com certeza, amigas A marcha continua Essa dica vai para os filhos da rua O rala do vosso troco magnata Meu apelido inteiro é de um meranguele encanta Mesmo sentar na tela eu tenho conta Youtube, bluetooth e a cena rola Rola a velocidade da bala Sempre arremata tipo Messi quanto a cabola Eu sozinho faço trabalho de grupo E fica bem melhor do que quando vocês estão em grupo Isso não é mentira porque eu vos escuto Vossos são mosquitos na orelha são zumbi Eu prefiro fazer bem o meu trabalho Testou as vossas rimas que o suegue nem me atrapalho Estou a boca da marra com o seu galho Ecéis são tipo bifos fofoqueiras não morrar Тоque fulgаем Toque fulgâng Tão fuerte fulgâng Toque fulgâng E eu escurei-me!